Eu tava só indo dar uma caminhada. Então pode ir nessa, Suzana. A gente não vai atrapalhar a sua caminhada. Vocês não atrapalham nunca. Tchau. Tchau. Suzana tá esquisita, né? A Dora tava chateada que ela tem ido muito na casa da Violeta. Eu é que não queria ser filho daquela bruxa da Violeta. O que é isso? Me larga! Me larga, me solta! Me larga! Larga! Solta! Para! Suzana. Xande. Melhor você parar de lutar. Pode se machucar. Não é isso que a gente quer, né? Xande. Por que você tá fazendo isso comigo? Me deixa sair desse carro? Me deixa ir embora! Desculpa, meu amor. Mas isso é completamente impossível.